E ele tinha parado de tomar a medicação para combater a doença? Já, ele já tinha parado de tomar a medicação. Já, já. Aí na segunda ele fez o exame Imperatriz e deu negativo, não tinha nada, estava tudo normal. Só que ele já saiu de lá de Imperatriz já cansado, esse cansaço dele. Saiu cansado, aí pegou dois voos, pegou conexão, passou o dia inteiro sentado. Saia do avião, sentava, voltou para outro avião, sentou. A noite chegou, foi fazer, olha a roupa para a participação, ficou naquela agitação e de lá já foi para a participação do DVD, que foi onde tudo aconteceu. André, e você estava com ele nesse momento da Imperatriz, nesse momento em que ele passa mal ali? Na hora que ele passou mal, você viu o estado dele ali? Você já imaginava que poderia ser alguma coisa relacionada a isso? Porque no primeiro momento a gente viu que era uma queda de pressão, mas quando a gente viu a reação dele, que dia que ele estava, e a gente se apavorou, a Luísa me falou, dê, tira ele daqui, pelo amor de Deus. Aí rapidamente a gente piscou o carro e eu falei já. A gente está muito otimista, a gente está muito confiante, o Maurílio é muito forte. Ele vem surpreendendo a todos nós, aos médicos, mas não surpreende a gente, porque a gente conhece a força que ele tem. E desde a noite que ele chegou aqui nesse hospital, que vem acontecendo vários milagres, vários milagres. Toda notícia, todo passo que ele dá, mesmo que parecendo pequeno, é uma vitória muito grande para a gente. Eles estão diminuindo as medicações, ele está respondendo, ele fez o hemodiálise, está respondendo também a hemodiálise. E quando ele estabilizar mais, aí vão fazer mais exames nele, que aí vai poder mexer nele, tirar a sedação em breve. Se Deus quiser, vai acontecer. Eu estava arrasada, mas agora eu estou melhor, estou me recuperando, meu coração está mais tranquilo com a equipe do hospital. Os médicos são maravilhosos, o atendimento é excelente e a força, as orações de todas as pessoas, os amigos, os desconhecidos. Eu acho que hoje, agora é Deus, Deus que está fazendo o milagre.